A gente sabe que enquanto rola o processo único aqui no campus da UFSM, os alunos do ensino médio estão fazendo o processo seriado nos colégios aqui da cidade. Eu estou aqui com o Leonardo e com a Rúbia que fizeram o PS1 ontem. Leonardo, o que tu achou da prova ontem? Relativamente não achei tão difícil, esperava mais, mas esperava mais a minha pontuação também. E qual que tu achou que foi a matéria mais difícil? Matemática, mas os outros estavam mais acessíveis. E tu, Rúbia, o que tu achou da prova ontem? Eu achei bem acessível, só esperava mais da parte de geografia, que a gente não viu isso. E qual que tu achou que foi a matéria mais difícil? Mais difícil? Não sei, eu fiz uma pontuação boa relativamente em cada matéria, só em geografia, que não foi muito bem. E se tu tivesse escolher um curso hoje para fazer, qual que tu escolheria? Acho que odontologia. E o que vocês vieram fazer aqui hoje? Dar um apoio para o pessoal que está fazendo o vestibular e o PS2. E tu, o que tu quer fazer na faculdade? Seria engenharia mecânica hoje. Tu veio pelo mesmo motivo da Rúbia aqui? Pelo mesmo motivo, apoiar o pessoal que está fazendo o PS2 e o vestibular hoje. A gente vai voltar com mais informações no decorrer do dia. Jocely Lima para a TV Campus na cobertura do Vestibular 2014. Jocely Lima para a TV Campus na cobertura do Vestibular 2014. Jocely Lima para a TV Campus na cobertura do Vestibular 2014. Jocely Lima para a TV Campus na cobertura do Vestibular 2014. Jocely Lima para a TV Campus na cobertura do Vestibular 2014. Jocely Lima para a TV Campus na cobertura do Vestibular 2014. Jocely Lima para a TV Campus na cobertura do Vestibular 2014.